Oi gente, hoje eu vou ler o livro Ervelina e o Princesa, ou The Walking Ervelina, de Silvia Orftoff e Laura Castilhos. Vamos lá? Vou contar, cala o meu jeito, uma história muito antiga, feita uma princesa, ou história de um rei, de rainha, história toda encantada, melada de bruxa e fada, história tão recontada, que resolviu aumentar. Quem conta um conto aumenta um pouco mais, outro mais, transforma, vira e venta, quem conta um conto refaz. Pois era uma vez um princesa, filho de um rei irreal, que morava na montanha de pedra, lise e cristal, num castelo de andorinhas, que cantavam em si bemol. Se você quiser saber como era o tal castelo, era só de passarinhos, dourados e roxinados, andorinhas voadoras, todas feitas de metal, era ouro, era prata e a montanha de cristal. O castelo musicava as cantigas passarinhas, o princesa numa janela parecia tão sozinho. O rei, seu pai, veio chegando numa carruagem d'água, toda feita de cascatas, cavalos que navegavam sobre as nuvens tão molhadas. Meu filho, ó filho meu, estás triste? Estás sofrendo? O que foi que aconteceu? E vem chegando a rainha numa rede balançando. A rede era de estrelas, muitas aias carregando. Seu vestido era de rendas, a caroa era de prata, as tranças eram douradas, As mãos eram aneladas, com brilhantes diamantes, braceletes de esmeraldas, correntes que apreendiam a coroa imperial. Meu filho, o que é que tens? Diga para tua mãe, rainha, alguma coisa daninha? Alguma coisa triste ou mal? O princesa então falou, eu me sinto tão sozinho, eu queria me casar com uma moça sensível, que fosse tão delicada como se a moça fosse uma rosa ou uma fada. Seu rei e dona rainha resolveram procurar. Mandaram 20 ministros, mais 80 generais. Botaram um grande anúncio, escrito em 10 jornais. Procura-se uma moça que seja tão delicada, que seja quase uma rosa, que seja quase uma fada. Como uma flor de lis para casar com um princesa e ser para sempre feliz. Muitas moças sirigaitas resolveram ser as tais. Saíram dando pulinhos, sensíveis, belas e fatais. O rei resolveu saber qual das moças era a mais. Três bruxos faziam um teste para saber quem escolher. Eram bruxos psicodélicos, piscoanalizadores. Pegaram uns três colchões e mais 20 cobertores. As moças, as candidatas, iam dormir no castelo, sozinhas num belo quarto. Cortinas de brancas nuvens, a cama com três colchões e mais 20 cobertores. E por cima, um lençol bordado com quatro ramos de flores. Olha isso, como era. Tinha tudo nessa cama, né? Já já ia ter um sapo de tudo. Por baixo dos três colchões, colocavam uma pedrinha. Muito picuda e lascada. Para ver se a tal moça era realmente delicada. Se sentia tal pedrinha por baixo dos três colchões e dos 20 cobertores e do tal lençol bordado, com quatro ramos de flores. A primeira das mocinhas era muito esticada. Dormiu a noite inteira. Depois, chegou animada, dizendo que a noite fora foi bem dormida e bem sonhada. A mocinha esticada não era assim mais sentível. Não sentiu a tal pedrinha. Não era tão delicada como rosa ou uma fada. Vieram mais 30 moças que não se queixaram de nada. Até que veio uma zinha, toda pobre e esfarrapada. Seu nome era Ervilina, da Lima Cunha de Andrada. Chegou, mas veio o final. Empurrada por soldados, por ordem de um general. A rainha achou graça da tal moça esnolambada. Aí a rainha foi e retirou a pedrinha. Botou no lugar da pedra uma ervilha redondinha. Por cima dos três colchões, mais 20 cobertores. Por cima de tudo, veio o lençol de linho claro, com três ramos de flores. A mocinha tomou banho, numa banheira de espuma. Vestiu uma canisola, igual aquela nenhuma. Depois foi deitar na cama. E amanheceu no outro dia, com olheiras de insônia. Bostejando, de cansada, dizendo. Não dormi nada, pois meu colchão machucava. Eu senti uma bolinha, que na cama incomodava. É essa! A moça! A fada! A minha doce princesa! A mais sensível! A rosa! A mais que foda! A beleza! Gritou feliz do princesa! Mas a moça respondeu. Eu não quero ser casada. Se eu casar, vai ser com o moço de quem eu sou namorada. E saí feliz da vida. Foi cuidar do seu rebanho. A moça era pastora. O princesa ficou sem graça. Detestou a tal história. Chegou na sua janela. Botou a língua de fora. Disse um barço bem bonito. Disse adeus e foi embora. Então, gente, eu amei esse livro de vocês. Dá like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e compartilhe o canal. Tchau!